É, o Marcelo tava com sorte, hein? Que coisa boa, né? Bom ver a fé das pessoas, né? Ouvir um glória a Deus lá no fundo que eu achei interessante, é isso mesmo. Temos que estimular a nossa fé, né? Cada vez mais, porque é a fé que move montanhas, né, amigo? Você quer ficar rico, tem que ter fé, né? Tem que ter fé que vai ganhar o prêmio aí, vai ganhar essa bolada de 5 mil reais. Daqui a pouquinho eu vou ligar pra mais participantes, pra mais telespectador. Meio-dia e 35. O transporte público em Belo Horizonte ficará mais caro a partir do próximo domingo. 30 de dezembro. A passagem de ônibus convencional e do move, que custava 4 reais e 5 centavos, vai passar pra 4 reais e 50 centavos. Um aumento de 11%. Alerta que eu coloco agora na sua tela. A BH Trans se reuniu pela terceira vez com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte, Cetra BH. O objetivo foi definir o valor da tarifa do transporte de ônibus na capital. Na saída, o resultado. A tarifa de 4 reais e 5 centavos pra 4 reais e 50 centavos, que tá abaixo do índice de inflação do setor. Só lembrando, todo mundo acompanhou aí greve de caminhoneiros. Só o ano passado o diesel subiu mais de 25%. A gente vai receber essa tarifa agora de 4,50. Mas ela não resolve o problema do sistema. O desequilíbrio é muito grave. E a gente, a partir de janeiro, o nosso pedido foi que a partir de janeiro a gente debruce em cima da auditoria pra gente ver o que a gente pode fazer pra voltar o equilíbrio do contrato. Durante esse mês de janeiro eles têm que contratar novos 500 cobradores e no primeiro quadrimestre do ano renovar 300 veículos novos com ar-condicionado. E o cidadão que se prepare. Porque a partir do próximo domingo a passagem vai aumentar. Não pode aumentar isso. O máximo que aumenta de ônibus é 15,20 centavos. Sem cobrador, só o motorista, então é um absurdo. O aumento. O aumento é horroroso. Tem que ser 3,45. Não tem nem ônibus direito, péssimo. Então uma tristeza, o motorista fica horas esperando cobrar pra seguir viagem, isso é um absurdo. Já a tarifa dos ônibus que atendem vilas e favelas vai passar de 90 centavos para 1 real. Circular e alimentadoras passarão de 2 reais e 85 centavos para 3 reais e 15 centavos. E o táxi lotação, que custava 4 reais e 45 centavos, passa para 5 reais. Um reajuste de 11%. Ele foi mexer nessa caixa preta e o negócio piorou, rapaz. A situação ficou ainda mais preta. Ficou mais preta ainda, com toda certeza. A voz do povo é a voz de Deus. Eu prefiro ficar com a opinião da população, porque são os usuários, é quem utiliza o transporte público. E se eles estão falando, eu quero a sua participação aqui no Facebook, eu quero que você mande aqui a sua opinião. E aí, meu amigo, tá satisfeito? Porque, conversava mais cedo com o nosso chefão aqui, o Ricardo Carline, e nós temos que buscar exatamente o que pode facilitar a vida do cidadão. Nós queremos aqui apontar soluções que facilitem a vida das pessoas. Se por um lado, 4,50 também tá desagradando, esse aumento pra 4,50, por outro lado, o que se esperava aí de 6 e tanto de aumento, não aconteceu. Então, pelo menos, entre 6 e tanto e 4,50, a gente fica com os 4,50. Agora, precisamos fiscalizar esses ônibus novos, 300 ônibus novos, no próximo quadrimestre do ano que vem. Além disso, a contratação de 500 cobradores. Porque também, os ônibus estão rodando sem cobradores, e isso é mais um dificultador, é o que atrapalha a vida do cidadão. Porque o motorista tem que ficar parado no ponto, contando, dando troco, e isso aí atrasa a viagem. E o que tem, as pessoas têm falado exatamente isso. A população passageiro tem dito isso. Nessas entrevistas feitas pelo Pablo, ô Pablo, participa comigo aqui, se eu puder falar com o Pablo lá de novo, divide pra minha tela com o Pablo, pra eu poder conversar com ele. O que é que você sentiu da população na rua, Pablo? Pois é, a sensação é de indignação. As pessoas, pela atual qualidade dos coletivos hoje, é inaceitável o aumento. A sensação dos usuários são essas, né? Que tende aí um ônibus mais lento nas viagens, o motorista tá com mais trabalho ali pra fazer, complica de todo lado. Então a sensação dos usuários é de muito prejuízo nesse momento, né, Rafa? Tá certo então, é o que você percebeu na rua, né? Sim. Então eu fico com a voz da população, eu tô do lado aqui da população. Precisamos defender, né? O bem-estar da população, é pra isso que nós estamos aqui, pra facilitar a vida do cidadão. Aqui o Rafael Braga tá me perguntando aqui, olha, no Facebook, participa lá, viu? Participa, entra no facebook.com barra alterosa alerta, dá o like, compartilha, manda a sua mensagem. O Rafael Braga perguntando se a auditoria pode ser confiável. Nessa mesma auditoria é que apontou o preço da passagem defasada, né? Sugeriu que deveria ser 6,35. Nessa mesma auditoria. Rafael, tô te acompanhando, é o Herbert Fernandes, é a Rosângela Carla, o meu ônibus só anda cheio, né? São poucos ônibus. Participação aqui do Aviumar de Pedra Azul, muito obrigado pela participação. A Márcia Santos participando conosco, o Sandro Villefort, o Jota Rodrigues, é a menos, né, Rafa? Voz do povo, voz de Deus? Jota Rodrigues. Voz do povo, voz de Deus, quem disse isso não foi eu, né? Então eu fico aqui, né? Desde que eu nasci eu ouço falar isso, e eu fico com isso, viu, meu amigo? Porque a sensação das pessoas na rua, a sensação que elas falam, exatamente, reflete muito bem, né, a ansiedade, o anseio da população. Então, eu fico com a voz do povo, viu? Mas eu respeito a sua opinião, meu amigo. Não estou, gente, satisfeita com isso, não. A Rosângela Carla tá dizendo, ela só pega ônibus cheio. Essas empresas de ônibus estão com goteiras e baratas. Tá dizendo aqui o DJ Felipe, nós mostramos isso aqui, né, no Alter Os Alerta, uma denúncia de um ônibus que estava rodando infestado de baratas. Vocês se lembram disso, né? Meio dia e 41, bombeiros buscam por um homem que desapareceu depois de ser arrastado pela enxurrada. Depois do... foi durante o temporal, gente. Não, não...